Olá, meus amigos do sétimo ano, bom dia para vocês. Bom, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, meus amiguinhos, na aula de hoje, dando continuidade ao nosso material na página de número 346, certo? Página 346 do material didático, onde nós já começamos a questão de número 2. Bom, nós vimos na nossa aula anterior, na aula de ontem, sobre vegetais, sobre proteínas, os grupos alimentares. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento, fazendo aqui algumas atividades. Nós vamos escutar um áudio, certo? E vocês vão precisar relacionar as colunas aqui para mim. Nós temos, números 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Frutas, grãos, vegetais, aqui seria carne, não é? Carne, peixe, feijões e ervilhas secas, ovos, castanhas e sementes, ok? Quase a palavra nuts não vem na minha cabeça, ok? E o intake of dairy products é a ingestão de produtos derivados do leite, certo? Então, vocês vão escutar o áudio e aqui embaixo, olha só, nós temos, certo, aqui no material, as definições. Então, a gente tem a primeira parte e temos a segunda parte. Vocês vão escutar o áudio e vão relacionar para mim agora, ok? As informações, let's go. 1. 4. Meat, poultry, fish, dry beans and peas, eggs, nuts and seeds supply many nutrients. These include protein, B vitamins, niacin, thiamin, riboflavin and B6, vitamin E, iron, zinc and magnesium. 5. 5. Intake of dairy products is linked to improved bone health and may reduce the risk of osteoporosis. Ok, galerinha, então olha só, baseado nessas informações que nós temos, não é? Vocês vão completar aqui para mim com os números 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, agora nós vamos para a nossa terceira questão. Observando as figuras que nós temos, ok? A batata frita, o leite, nós temos aqui o repolho, certo? Vocês vão fazer para mim o seguinte, vocês vão completar, certo? Os espaços utilizando as palavras pizza, soup, não é? Bananas, bread, cereal, chips, lettuce, milk, ok? Então vocês vão completar aqui para mim, olha só, todos esses espaços com as palavras que nós temos aqui. Aqui eu acho que é alface, não é repolho, tá? Aqui é alface. Bom, e aí vocês vão realizar para mim essa atividade, certo? E aí na questão de número 4, vocês vão pensar, olha só, cada uma dessas palavras que a gente tem aqui, por exemplo, a bag é um saco, certo? Um saco de batatas, um saco de esquilhos, certo? A carton, a carton é aquela garrafinha de papelão, certo? Onde geralmente a gente encontra o leite, o suco, certo? Se chama carton. A head seria uma cabeça, ok? Por exemplo, a cabeça de alface, a cabeça de alho, ok? Uma cabeça de alho, não é? São vários dentinhos de alho ali. Depois, a loaf, certo? A loaf é um pão de forma, ok? Olha só, aqui a loaf, tá? Então nós utilizamos geralmente a loaf of bread, já dou a resposta para vocês, que é a expressão, não é? O pão. A box é uma caixa, pode ser a box of cereals, a box of cookies, uma caixa de biscoitos, uma caixa de cereal, ok? Bunch é uma penca, certo? A bunch of bananas, uma penca de bananas. Slice, slice em inglês significa fatia. Então, a slice of pizza, uma fatia de pizza, certo? Temos também, a bowl. A bowl é uma tigela, ok? A bowl, uma tigela. Uma tigela de o que que a gente pode pensar aqui? Sopa. Não é? Uma tigela de açaí. Perfeito. E aí, baseado nessas informações, agora vocês farão a questão de número 4 para mim, que diz o seguinte. Escreva mais um exemplo de comidas que vão com esses containers. Uma cabeça de, eu posso colocar alho, não é? Olha só, garlic. A can é uma lata, certo? Não apareceu ali, mas can é uma lata. Lata de quê? Lata de óleo, pode ser. A can of oil. A bunch. A bunch of, uma penca de, o que que eu poderia colocar? De grapes. A bunch of grapes. Uma penca de uvas, né? Um cacho de uvas. Depois, a box of, uma caixa de, and a bottle of, uma garrafa de, certo? Essas duas últimas eu deixarei para vocês completarem, para ter um pouquinho de trabalho. Certo? Bom, baseado nessas informações, nós vamos agora para uma outra atividade, já na página 347. Text Genre. Advertisements are written to promote a particular product or service. They may also persuade you to buy something. What features make an advisement catchy? Olha só. Então a gente está trabalhando aqui com anúncios. Advertisements são anúncios, não é? São propagandas. São escritas para promover um produto particular ou serviço. Bom, elas também persuadem, persuadem você a comprar alguma coisa, né? De persuadir. Elas persuadem você. Bom, olha só. Temos então aqui alguns produtos, não é? Que estão no Buy Smart Fresh Food Market. É que é um mercadinho de comida fresca, de frutas frescas, não é? Olha só. Temos strawberries a 62 centavos. Temos suco de maçã a 1,25. Nós temos pão integral a 1,17. Nós temos mangas a 38 centavos. Nós temos abacate a 47 centavos. E temos alface a 1,03. 1 dólar e 3 centavos, certo? We guarantee to have the lowest produced prices until we meet or beat any advertised product price, certo? Eles dizem que garantem ter o melhor, os produtos mais baixos. E se aparecer alguém, né? Eles batem o preço oferecido, certo? Olha só. Nós vamos observar aqui o seguinte. A forma interrogativa, o pronome interrogativo how much, é utilizado para fazer perguntas sobre preços ou um monte de alguma coisa, certo? Vamos responder então as perguntas baseadas nesse flyer que nós acabamos de ver com as promoções. Escreva o preço em full, certo? Ou seja, vocês têm que escrever o preço por extenso. How much is a pound of mangoes? Quanto que é, né? Um punhado de mangas. Então, 38 centavos. 38 centavos. Certo? 38 centavos. Agora, quanto custa dois pacotes de morango? Quanto que custa apenas um pacote? Olha só. Um pacote custa 62 centavos, não é? Então, isso quer dizer que, 102, 102, 124, é isso. 124 não é centavos. Isso custaria, então, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, and 24 centavos. Olha só aqui a resposta depois. Olha só aqui a resposta depois. Temos quanto custa o abacate, quanto custa 3 caixas de suco de maçã e quanto custa uma cabeça de alface, certo? Então, vocês vão responder aí pra mim. Essas são as atividades que nós vamos realizar hoje. Tá legal? Let's go. Bom, o pound, tá? É uma unidade de medida que equivale a 453 gramas. Ons, certo? É a unidade de medida de peso que equivale a 28,35 gramas. Em inglês, a gente tem umas medidas bem diferentes, certo? Então, vamos realizar essas atividades e daqui a pouquinho eu chamo vocês no nosso ambiente virtual. Let's go.